Na verdade, eu quero te pedir e você tá trazendo pra mim informação sobre chuva, não é isso? Então peraí, Rafa, segura pra mim. Aqui em BH começou a chover uma chuva forte, né? O Rafael já mostrou pra gente. É, a chuva que choveu aqui na Avenida Assista de Atobriã, já passou, né? Já passou. Caiu uma pancada forte, durou uns 5 minutos, agora aqui já deu uma estiada. Eu quero mostrar pra Minas Gerais, é lá no Triângulo Mineiro. Coloca pra mim as imagens aí de Uberaba, olha como ficou, Rafael. Uberaba. Olha aí a falta de prevenção que a gente fala, Stanley. 30 minutos de chuva e Uberaba ficou alagada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o temporal começou por volta das 9h30 da noite. Pouco mais de 30 minutos foram suficientes para provocar alagamentos nas principais avenidas da cidade. Rafael, carros foram arrastados pelas águas e muita gente ficou ilhada dentro dos bares. Saíram pro lazer e ficaram presos por conta da chuva. Também houve deslizamento de terra e queda de árvores. Você que está me acompanhando agora sabe que nesta manhã, de Uberaba sobretudo, a Defesa Civil percorreu as ruas do município para avaliar os danos causados pela forte chuva. Você está vendo aí. Segura, BH! Segura, Metropolitana! Que vem chuva aí! É, deixa eu falar lá em...